Este tipo de eventos em que junta um ecossistema de empresas, de parceiros que fornecem soluções, é muito importante porque na cidade do Porto, muitas das vezes, tem-se uma noção que para nós termos acesso a este tipo de eventos, para nós termos acesso ao ecossistema, temos que ir a Lisboa. Ora, tendo já esta massa crítica aqui no Porto, tendo este conjunto de organizações, é muito importante que acesso ao ecossistema seja também, eu diria, servido para este tipo de eventos. Por isso eu diria que não só acho importante este evento em particular, como também me dê um desafio para que este tipo de eventos, que muitas das vezes acontecem em Lisboa, tínhamos o seu irmão gêmeo a acontecer aqui no Porto. É essencial e, de facto, conseguimos, a prova disso é o sucesso deste evento aqui no Porto. Também há a GIDC por ter escolhido o Porto como uma cidade para albergar este evento e obrigado. É fundamental ter aqui uma perspectiva de futuro e, nesta visão de futuro, a GIDC tem sido um auxiliar muito importante nos nossos decisores e tem permitido colocar o digital e a tecnologia no centro das suas agendas e nas suas estratégias. Realizar um evento desta magnitude no norte do país, com esta qualidade, com uma rede de contactos e de networking tão relevante, discutir assuntos tão importantes, ter acesso à informação de especialistas do melhor que há a nível nacional e internacional é, de facto, uma grande oportunidade para quem vive no norte do país e, portanto, dar os parabéns a quem organizou este evento. Eu acho que o evento da GIDC é um evento muito interessante, por várias razões. Uma delas é porque junta a comunidade, ou seja, junta a comunidade de cibersegurança a falar de temas relevantes para todos nós e esta partilha de conhecimento e esta partilha de informação é cada vez mais importante para ficarmos todos melhores. Ou seja, conseguimos partilhar experiências, conseguimos partilhar as melhores práticas e, assim, conseguimos todos melhorar tudo o que nós fazemos. A cidade do Porto, porquê? Porque temos cada vez mais peso em termos nacional e internacional, com as empresas que vêm para cá, com o expertise que nós temos no Porto, por isso também é importante juntar os eventos às pessoas, onde elas estão, para facilitar as deslocações, para facilitar realmente o encontro dos profissionais, para não ser tudo online. Por isso, acho que a IDC tem uma boa aposta e acho que deve continuar assim no futuro. Fazer estes eventos cá no Porto é bastante importante, ok? Para abranger aqui a população do Norte, tivemos aqui cerca de 500 pessoas, onde juntámos aqui empresas tecnológicas e onde tivemos também aqui populações, potenciais clientes, ouvirem todas estas tecnologias que estão ao nosso dispor e também é uma oportunidade para aqui nos painéis discutirmos ideias, vermos um bocadinho daquilo que é a realidade de cada uma das empresas e perceber como é que conseguimos fazer aqui o matching daquilo que são as tecnologias, do que é que os fornecedores têm disponível e do que é que as empresas necessitam. Muitos parabéns e continuem aqui presentes no Porto. Muitos parabéns e continuem aqui.